13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. Para explicar qual é o principal saldo para o partido dessas etapas iniciais e qual a expectativa para o Congresso Nacional, a Rádio Vermelho recebe em seus estúdios Walter Sorrentino. Ele é secretário nacional de organização do PCdoB. Sorrentino, seja bem-vindo. O tema do Congresso é uma avaliação desses 10 anos de governos populares e progressistas, onde o PCdoB jogou um papel também muito importante. Existe a expectativa da presidenta Dilma e do ex-presidente Lula estarem no evento. É uma oportunidade também do partido passar o recado que analisou esse processo e que passos serão necessários para que a gente avance nessa década que o partido tem tanto discutido nos últimos meses? As decisões e a linha política que o Partido Comunista do Brasil apoia ou aprova em seu Congresso cada vez mais tem influência na vida política nacional. Portanto, não é uma coisa que se faça só de dentro para fora. Se faz também de fora para dentro, porque as decisões têm impacto muito grande no protagonismo político desse campo de forças ao qual a gente se integrou. De modo que eu tenho muita expectativa de que o Congresso repercuta na vida política nacional. Como é que você vê aí o papel que vai jogar a militância nessas bases, nos rincões do Brasil, nessa grande batalha? Qual é a mensagem que você manda para esse militante, que nos ouve e que acompanha o Portal Vermelho na busca de subsídio para poder balizar o seu debate e ir para a disputa? Eu só queria deixar, mais uma vez, registrado olho no olho. Ninguém pode faltar no Congresso. Os delegados foram eleitos para cumprir essa missão. Evidentemente, dificuldades pessoais podem haver, mas nesse caso devem ser convocados os suplentes, porque é muita responsabilidade que nós assumimos e seria muito desejável, necessário, que a ausência fosse zero. 858 delegados presentes. Isso é uma responsabilidade individual de quem foi eleito e é uma responsabilidade também do Comitê Estadual em organizar a presença da sua bancada. Então nós temos expectativa de que teremos um grande sucesso e queremos a Rádio Vermelho lá para registrar junto conosco.